A gente sabe que quando começa a competição expectativa muito grande a gente vai enfrentar grandes times com grandes jogadores mas a gente tem que acreditar muito no nosso elenco, nos jogadores e tomara que a gente possa combinar mais um ano na primeira posição Com certeza, aprecio de todo o elenco todos os jogadores 100%, todo mundo focado sabemos que é um campeonato muito longo então você vai ter jogos em casa, fora, há três dias capazes que aí tem jogadores que não vão conseguir jogar então é fundamental todo mundo estar 100% para ajudar a mais um ano em buscar um título tão importante É mais um jogo difícil, né? No Brasil você não pega um time fácil e vamos estrear contra um grande time como o Palmeiras em casa a gente tem que começar com o pé direito com três pontos E aí